Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Aralto do Metal e hoje tem o primeiro vídeo da playlist da série de vídeos Degustação do Metal. Na série Degustação do Metal, eu irei pegar determinados estilos diferentes, irei analisar superficialmente, claro, para ser um pouco mais dinâmico no vídeo, o estilo e irei colocar bandas e algumas músicas famosas dessas bandas. Essa playlist, essa série de vídeos Degustação do Metal será mais indicada a pessoas que querem conhecer um estilo diferente do metal ou que querem apenas conhecer músicas novas ou bandas novas. Iremos começar hoje com o black metal, eu quero focar mais no black metal raiz, eu vou mostrar para vocês um pouco o que é o black metal raiz, para quem tem curiosidade de conhecer, não sabe qual banda vai escutar ou se não está enjoado daquele mais do mesmo, do Mayhem ou dessas bandas mais famosas que o pessoal sempre escuta, sarcófago, enfim. O que seria o black metal? O black metal nasceu ali no meio dos anos 80, veio junto com o battery e o sarcófago principalmente, com influências de outras bandas como o Venom e outras bandas da época também que queriam se focar mais no metal underground e mais na parte crua. Qual que é o ritmo do black metal? Sempre, assim, desde o começo foi feito algo mais primitivo, algo mais cru no som, então se focava com a guitarra de palhetadas alucinadas, com riffs de power records também, né, isso você pode ver ali nas primeiras músicas do Mayhem, como a Death Crush. Ou ali nas músicas do Battery, tinha aquela coisa da palhetada alternada que você vê que tem uma mesclagem do punk, né, a bateria, aqueles acordes, né, que já era uma coisa mais rápida, com uma junção mais do metal cru, né, né. O Venom foi uma grande influência também pro black metal, pela aquela coisa do nome pseudônimo que eles adotavam, então as questões das letras ocultistas, enfim. O black metal sempre foi proposto a ser uma versão daquilo que é belo, então a filosofia do black metal é aquela coisa obscura, né, então você pode até citar alguns filósofos que pensavam assim, como Friedrich Nietzsche, você vê que tem uma coisa assim, aquela questão de questionar o que é bom, o que é ruim, o que é belo, o que é feio, enfim. Então o black metal sempre foi aquilo, né, que ele iria questionar as principais potências, que seria a igreja, aquilo que é visto como belo, enfim. É claro que isso também levado ao pé da letra vira uma coisa extrema, você pode perceber que tem muitas bandas que acabaram tendo essa filosofia, mas foram pro lado extremista, né, como o Vaig do Buzun. Então não vou entrar mais em detalhes do que é o black metal, talvez posteriormente eu faça um vídeo só explicando o que é, certo? Então vamos começar com a degustação. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.